Combalar o Exu, Exu é Rojobá, salve seu trancarruas Quando o sol aqui não mais brilhar, quando da lua seu clarão refletir É sinal que está na hora, é ele quem chegou agora, já deu meia noite Trancarrua é quem chegou aqui, mas quando o sol aqui não mais brilhar Quando da lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora É ele quem chegou agora, já deu meia noite Trancarrua é quem chegou aqui, jurou amar alguém na encruzilhada Jurou fazer o bem de madrugada, e hoje com fé é companheiro e amigo leal Quebra feitiço e também desfaz o mal E toda vez que na rua eu caminhar, e ouvir ao longe sua voz a ecoar Tenho certeza que agora não ando sozinho, seu trancarruas é o dono do meu caminho Mas quando, quando o sol aqui não mais brilhar, quando da lua seu clarão refletir É sinal que está na hora, é ele quem chegou agora, já deu meia noite Trancarrua é quem chegou aqui, quando o sol aqui não mais brilhar Quando da lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele quem chegou agora, já deu meia noite Trancarrua é quem chegou aqui, jurou amar alguém na encruzilhada Jurou fazer o bem de madrugada, e hoje com fé é companheiro e amigo leal Quebra feitiço e também desfaz o mal E toda vez que na rua eu caminhar, e ouvir ao longe sua voz a ecoar Tenho certeza que agora não ando sozinho, seu trancarruas é o dono do meu caminho Quem tem trancarruas não anda sozinho, mas ele é o senhor da caridade Seu trancarruas abre meus caminhos, quem tem trancarruas não anda sozinho, mas ele é o senhor da caridade Seu trancarruas abre meus caminhos, quem tem trancarruas não anda sozinho, mas ele é o senhor da caridade Seu trancarruas abre meus caminhos, quem tem trancarruas não anda sozinho, mas ele é o senhor da caridade Seu trancarruas é o senhor da caridade, quem tem trancarruas não anda sozinho, mas ele é o capitão da encruzilhada, ele é o senhor da caridade Mas ele é o capitão da encruzilhada, ele é o senhor da caridade Capitão na encruzilhada ele é, mas ele é Odenança de Ogum Sua divisa quem lhe deu foi Santo Antônio Sua coroa quem lhe deu foi Omolô Que salve o sol, salve a estrela, salve a lua Sarabá seu trancarruas que é dono da gira no meio da lua Que salve o sol, salve a estrela, salve a lua Sarabá seu trancarruas que é dono da gira no meio da lua Ena, Ena, Monjobá, Ena, Ena, Monjobá Sarava seu tranca-ruas, que é dono da gira no meio da rua Ena, Ena, Monjobá, Ena, Ena, Monjobá Sarava seu tranca-ruas, que é dono da gira no meio da rua Mas ele é capitão da encruzilhada, ele é Mas ele é ordenança de Ogum Mas ele é capitão da encruzilhada, ele é Mas ele é ordenança de Ogum Sua divisa quem lhe deu foi Santo Antônio Sua coroa quem lhe deu foi o Amulô E salve o sol, salve a estrela, salve a lua Sarava seu tranca-ruas, que é dono da gira no meio da rua E salve o sol, salve a estrela, salve a lua Sarava seu tranca-ruas, que é dono da gira no meio da rua Ena, 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 Monjobá, Ena, Ena, Monjobá Sarava seu tranca-ruas, que é dono da gira no meio da rua Ena, 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 Monjobá, Ena, Ena, Monjobá Sarava seu tranca-ruas, que é dono da gira no meio da rua Paralhei Numa estrada sem fim Não sabia meu destino, ninguém olhava pra mim Numa estrada, numa estrada sem fim Não sabia meu destino, ninguém olhava pra mim Caminhei, caminhei, e passei por sete cruzas Corrompendo a meia-noite, apareceu um homem sem blusa Era meu Exu, meu grande camarada Meu amigo, tranca-ruas, dono das sete cruzilhadas Era meu Exu, meu grande camarada Meu amigo, tranca-ruas, dono das sete cruzilhadas Numa estrada, numa estrada sem fim Não sabia meu destino, ninguém olhava pra mim Numa estrada, numa estrada sem fim Não sabia meu destino, ninguém olhava pra mim Caminhei, caminhei, e passei por sete cruzas Corrompendo a meia-noite, apareceu um homem sem blusa Era meu Exu, meu grande camarada Meu amigo, tranca-ruas, dono das sete cruzilhadas Era meu Exu, meu grande camarada Meu amigo, tranca-ruas, dono das sete cruzilhadas Salve seu tranca-ruas Deu um clarão na encruzilhada Edu clarão, sou de uma gargalhada Eu disse que deu Deu um clarão na encruzilhada Edu clarão, sou de uma gargalhada Não era o sol, nem era a lua O que brilhava era o mestre, tranca-ruas Não era o sol, não era a lua O que brilhava era o mestre, tranca-ruas Eu disse que deu Deu um clarão na encruzilhada Edu clarão, sou de uma gargalhada Eu disse que deu Deu um clarão na encruzilhada E do clarão, sou de uma gargalhada Não era o sol, não era a lua O que brilhava era o mestre, tranca-ruas Não era o sol, nem era a lua O que brilhava era o mestre, tranca-ruas Seu tranca-ruas, dá uma volta lá fora Quem for bom voltar pra dentro Quem não for deixar lá fora Quem for bom voltar pra dentro Quem não for deixar lá fora Seu tranca-ruas, dá uma volta lá fora Seu tranca-ruas, dá uma volta lá fora Quem for bom voltar pra dentro E quem não for deixar lá fora Seu tranca-ruas, dá uma volta lá fora Seu tranca-ruas, dá uma volta lá fora Quem for bom, bota pra dentro, quem não for deixar lá fora Quem for bom, bota pra dentro, quem não for deixar lá fora Seu tranca-roa, amigo, abre com sua capa Quem tem sua capa, escapa, quem tem sua capa, escapa Seu tranca-roa, amigo, abre com sua capa Quem tem sua capa, escapa, quem tem sua capa, escapa A sua capa é um manto de caridade Sua capa cobre tudo, só não cobre a falsidade Seu tranca-roa, amigo, abre com sua capa Quem tem sua capa, escapa, quem tem sua capa, escapa Seu tranca-roa, amigo, abre com sua capa Quem tem sua capa, escapa, quem tem sua capa, escapa A sua capa é um manto de caridade Sua capa cobre tudo, só não cobre a falsidade Ei, cobala no'eshu Ei oluá, 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 oluá É oluá, 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 oluá Mas ele é dono da rua Ô luá, oluá, oluá Mas ele era dono da rua Quem cometeu as suas faltas Peça perdão a tanta rua Quem cometeu as suas faltas Peça perdão a tanta rua Tanto sangue derramado Mas em cima do frio o chão Aonde mora a tranca ruas Mora lá no meu portão Oh luar, oh luar, oh luar Mas ele era dono da rua Quem cometeu as suas faltas Peça perdão a tanta rua Quem cometeu as suas faltas Peça perdão a tanta rua Tanto sangue derramado Mas em cima do frio o chão É tanto sangue derramado É em cima do frio o chão Aonde mora a tranca ruas E mora lá no meu portão Aonde mora a tranca ruas Mora lá no meu portão Lá doei Eu amei Eu amei alguém E esse alguém Não amava ninguém Eu disse que amei Eu amei alguém E esse alguém Não amava ninguém Mas eu amei o sol Eu amei a tua Lá na encruzilhada Eu adorei seu tranca ruas Eu amei o sol Eu amei a lua Lá na encruzilhada Eu adorei seu tranca ruas Eu disse que amei Eu amei alguém E esse alguém Não amava ninguém Eu amei alguém E esse alguém E esse alguém Não amava ninguém Eu amei Eu amei o sol Eu amei a lua Lá na encruzilhada Eu adorei seu tranca ruas Eu amei o sol Eu amei a lua Lá na encruzilhada Eu adorei seu tranca ruas Seu tranca ruas Que nasceu na rua Se criou na rua Ai na rua Morreu Seu tranca ruas Seu tranca ruas Que nasceu na rua Se criou na rua Ai na rua Morreu Seu tranca ruas Seu tranca ruas Seu tranca ruas Ainda é o dono da rua Seu Tranca Ruas, ainda é dono da ruas Seu Tranca Ruas que nasceu na rua Se criou na rua e na rua morreu Seu Tranca Ruas que nasceu na rua Se criou na rua e na rua morreu Seu Tranca Ruas, ainda é dono da ruas Seu Tranca Ruas, ainda é dono da ruas Seu Tranca Ruas que nasceu na rua Se criou na rua e na rua morreu Seu Tranca Ruas que nasceu na rua Se criou na rua e na rua morreu Seu Tranca Ruas, ainda é dono da ruas Seu Tranca Ruas, ainda é dono da ruas Vou falar no Exu, Exu é Mojubá Seu Tranca Ruas, ainda é dono da ruas Tchau.